México, 1970. Brasil e Itália. Final da Copa do Mundo de Futebol. O mexicano virou o Brasil. Poxa, era todo mundo de verde e amarelo. Tudo que eu almejava na minha carreira, eu joguei ali naquela Copa. De bom e de ruim. Graças a Deus foi bom, porque seria frustrante para mim, 20 anos de futebol, jogando duas Copas do Mundo e não ter conseguido nada. Eu lembro que teve colegas que quando eu fiz o terceiro gol, pô, já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos. Às vezes você pergunta assim, de super e tal, mas quem fez o quarto gol? Todo mundo lembra que fui eu. Então isso pra mim é uma questão de muito orgulho. O Brasil é tricampeão do mundo e fica com a taça Jules Rimet. Em 70, eu inaugurei a era do beijo na taça, né? Porque nunca ninguém tinha beijado a taça. Mas foi uma coisa instintiva, eu achei a taça tão bonitinha, tão legal, que me deu a vontade de beijar a taça. Rio de Janeiro, 1983. A taça é roubada da sede da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Foi um choque muito grande, né? Porque, ah, mas aquilo é um objeto como outro qualquer. Não é. Não é. Pra quem brigou por aquilo, não é. Pra quem lutou por aquilo ali, tá certo? E conseguiu trazer, não pra gente só, do Brasil, que é uma conquista do Brasil. Você pode fazer quantas taças você quiser. Eu tenho uma réplica da taça. Que o governador de São Paulo nos recebeu e deu uma réplica dessa taça. Mas não é a mesma taça que eu dejei, que eu conquistei lá. Que a gente deu essa alegria pro povo. As pessoas não acreditam. O italiano, o Franco tivesse derrubado. Porque ninguém acredita que o próprio brasileiro, né? Pegou uma relíquia dessa e desaparece com ela, derrete. É uma coisa muito triste. Boa noite. O Linha Direto e Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. Hoje vamos mostrar o dia em que o Brasil acordou perplexo. A taça Jules Rimet, símbolo do tricampeonato mundial de futebol, tinha sido roubada. A Polícia Federal foi imobilizada para encontrar a taça antes que ela virasse ouro derretido. Os brasileiros se uniram então numa nova torcida. Era preciso desvendar o crime, prender os ladrões e recuperar o orgulho nacional. O mesmo orgulho que hoje, há 12 dias da estreia da seleção na Copa da Alemanha, já toma conta de todo o Brasil. A única coisa, sinceramente, que deu certo neste país foi o futebol. Com todos os defeitos que tem, com dirigentes que às vezes não estão à altura, não é? Mas foi o futebol a única coisa que projetou mundialmente o Brasil. Paris, 1929. O artesão Abel Lefler dá forma a um sonho de Jules Rimet, o presidente da Federação Internacional das Associações de Futebol, a FIFA. E então, Lefler? O nosso joel é pronto? Claro, Sr. Remy. Se você quiser me seguir, por favor. Eu espero que você gostaria. Extraordinário. É seu nome mesmo? Absolutamente, Sr. Como nós tínhamos decidido. O país que ganhasse a Copa três vezes, ficaria para sempre com a taça Jules Rimet. É que quando se organizou essa competição, não se acreditava que alguém pudesse ser três vezes campeão. 1958. O Brasil vence na Suécia. 1962. O Brasil é bicampeão no Chile. 1970. O povo se mobiliza na torcida pelo tricampeonato. Eu acho que, assim, 70 concretizou essa ideologia da vitória, né? Essa ideologia de que nós podíamos, que nós podíamos tudo. E de que nós éramos um povo, uma na só. A seleção brasileira encanta o mundo com jogadas gêmeas. Na Copa, fomos campeões sem perder nenhum jogo. O Brasil é tricampeão mundial e traz a taça Jules Rimet para casa. E nós ficávamos satisfeitos por ver a alegria do povo. Até hoje, não consigo descrever o que foi a sensação de ter sido campeão do mundo. Durante 13 anos, a taça Jules Rimet permanece na sala da presidência da CBF, no centro do Rio de Janeiro. Pelo lugar, circulam autoridades, dirigentes esportivos, jornalistas e representantes de clubes. Um deles é Sérgio Pereira Aires, o Sérgio Peralta. Sérgio Peralta era um elemento que frequentava a CBF como representante do Clube Atlético Mineiro. Ele, como um bom jogador que era, ele programou roubar a taça Jules Rimet. Sérgio Peralta costumava frequentar o bar Vila Verde, onde funcionava um cassino clandestino. O bar ficava neste velho sobrado no bairro da Lapa. Outubro de 1983. Peralta chega ao Vila Verde e encontra um velho. Esse é o Broa, sempre bem acompanhado. Fala, Peralta, há quanto tempo, hein? Olha, esse aí é o Peralta. Antônio Seta, o Broa, é considerado um dos maiores arrombadores do país. Salve o meu São Jorge, que nunca me deixa na mão, não. Mas senta aí, cara. Senta aí. Muito obrigado. Com licença. E aí, Peralta? Tem andado por onde? Correndo atrás, meu irmão. Correndo atrás. Mas continua aquele trabalho no banco? Tô, tô lá. Só que agora eu tô numa agência pequena ali na 1º de março. Sei, sei. E aquela assessoria na CBF? Ah, tranquilo, tranquilo. Aquela ali é minha, ninguém tá. E tu? Saiu corno de cana? Ganhei duto há uns meses, né? Agora eu tô no mercado de automóveis. Coincidência, rapaz. Eu tô trabalhando exatamente na área de seguros do banco. Meu querido, o Broa, precisando, a gente pode até fazer negócio, hein? Ó, aí depende, né? Porque tu sabe que eu só entro negócio pra ganhar, né? É por isso que a gente joga no mesmo time, né, Broa? Boa. De madrugada, Broa leva o amigo para a casa. É o seguinte, Broa, tu que é meu amigo. Eu vou te propor um investimento. Tá, um investimento. É. É um lance aí, um ganho pra gente fazer. Um trabalho tranquilo. Tranquilo, mas só pode render até 6 quilos de ouro, Broa. Qual é o lance? Tu sabe que eu manjo tudo naquele prédio da CBF, não sabe? Aham. A gente só tem que arrumar os caras certos. E aí, maninho, a gente bota a mão naquelas taças que estão lá de bobeira. Taça? É. Que taça? As taças da CBF, Broa. Lembra da Jules Rimeia? Quanto. Só ela ali tem 2 quilos de ouro. Moleza. Moleza. Broa lembra da final da Copa de 70. Logo pra cima. Aliquidado uma vez. Vamos lá. Putz. Não, peraí. Não, não. Depois do quarto gol do Brasil, o irmão dele sofre um infarto e neve em seus braços. Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Faz o seguinte, então. Tu vai ficar com o meu cartão. Tu pensa direito, raciocina. E aí, se você mudar de ideia, você me liga. Aqui, rapaz. O teu bem. Esquece que falou sobre isso comigo, ok? E cai fora do meu carro. Cai fora do meu carro. O que é isso? Cai fora, cai. Cai fora. O Antônio Seta, por motivos emocionais, porque havia perdido o irmão quando o Brasil conquistou definitivamente a Taça, disse que ele não poderia fazer aquilo porque a Taça era o orgulho de todos os brasileiros. Dias depois, Broa comenta a proposta com os companheiros de jogatina. Entre eles, um sargento da polícia militar. Eu sou arrombadona, eu também sou patriota, pô. Broa, tu acha que a gente é otário. Tu acha que alguém vai acreditar numa história dessa? Mas é verdade, sargento. Eu juro pela honra da minha mãe. Deixa a alma da sua mãe em paz. Não briga com essa história de alma de mãe, não. Deixa a velhinha em paz. Imagina se alguém vai acreditar que alguém vai querer roubar essa Taça. Broa, pra mim você tá ficando desclerosada. Faz ideia, senhor. No início de dezembro, Peralta procura um ex-policial conhecido como Chico Barbudo. Sou capaz de postar a minha mãe que isso é coisa sua. Fala, Peralta. O que é que tá pegado? Vim te fazer uma proposta. Trabalhinho, tranquilo, tranquilo. Que o iPod render até seis quilos de roupa. Seis quilos? Falou com o cara certo. Vamos tomar uma gelada. Francisco Rivera, o Chico Barbudo, costuma negociar peças de ouro. Tá aqui a grana, vai. Pera aí, meu tio. Só isso? Tá ótimo esse preço. Anda, se manda daqui, vai. É melhor pra você. Moleza. Você entra no prédio do CBF, rende o vigílio e, ó... Facinho assim? Eu sou me desbotar numa fria, Chico. Tudo bem, é a tua ava. Mas, ó, vou precisar de um parceiro, hein? Vacilando também. Descensa aí. Levando a costa dos curubes, guarda? A maior sorte de hoje, é só isso? Dá um cigarro desse aí. José Luiz Vieira da Silva, o bigode, faz decoração de casamentos. Além disso, também negocia com peças de ouro roubadas. Você é moleza, bigode? E tinha, tá na sede da CBF. Rende o vigia, pega a taça. O cara fica lá sozinho, não vai ter problema nenhum, entendeu? Pô, trabalhei em moleza, tranquilidade. Sérgio Peralta, Chico Barbudo e um terceiro comparsa, o Luiz Bigode, combinaram os detalhes do roubo da taça e decidiram o passo seguinte. Chico Barbudo precisava conhecer o prédio da CBF. Chico Barbudo chega ao oitavo andar da CBF e inventa uma desculpa para ver a taça. Dez horas. É, na quarta, na quarta. Até lá. Obrigada, boa tarde. Até lá. Sim? Gazeta dos Esportes da Paraíba. Eu preciso falar com o presidente, ele fica no nono, né? Ah, infelizmente o presidente não poderá atendê-lo hoje, mas o senhor deixa um telefone que nós entraremos em contato. Entra em contato. A senhora pensa que eu moro ali na esquina, né? Já ouviu falar em João Pessoa? Sabe a quantos quilômetros isso fica aqui do Rio de Janeiro? Olha, o senhor tem que entender que a CBF... Não tem que entender nada. Eu vou falar com o presidente agora. Vou subir lá agora. Peraí, 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 peraí. Alto lá, meu senhor. Me solta. Assim não tem que chamar a polícia, hein? Me solta, me solta. Tudo bem. Eu vou esperar lá na portaria. Mas eu vou falar com o presidente hoje ainda, hein? Palhaçada. Ele tentou passar por uma secretária do Julite Coutinho, que na época era o presidente da CBF, chamada Sônia. E ela tentou impedi-lo e impediu que ele subisse até o local onde estava a taça. Chico Barbuda não conseguiu ver a taça, Júlio Rimet, mas descobriu como poderia se esconder dentro do prédio da CBF. Seis dias depois, ele voltou e ficou à espera do momento certo para atacar. Nove da noite. O vigia tranca a porta do prédio da CBF. O vigia inicia uma inspeção de rotina. Andar por andar. Ao chegar ao segundo piso, ele é surpreendido. Prendiram ele, amarraram ele e subiram de elevador até o gabinete. Mas, em princípio, eles não foram reconhecidos pelo vigia. Os dois, que no caso seria o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. Senta aí, bubouca, é mais confortável. Chico, quietinho, é para frente. Os bandidos retiram uma moldura de madeira com facilidade e levam quatro taças. A mais importante é a Júlio Rimet, símbolo do tricampeonato mundial. A taça do mundo é nossa, parceiro. Olha, não dormiu, é você não acreditar. Onde que estava essa taça, meu Deus? Uma coisa, uma relíquia, né? O vigia conseguiu chegar à portaria do prédio e pediu ajuda. No dia seguinte, a notícia do roubo da taça ganhou espaço nos jornais, rádios e TVs do Brasil e do mundo inteiro. Os assaltantes chegaram até aqui, fizeram o vigia noturno, abrir essa porta de ferro, que é bem pesada, ultrapassar essa outra porta aqui, que é de vidro, para chegar até o local onde a taça estava guardada junto com outras. Deu para ver nada mesmo, porque além deles de me jogar no chão e botar os paradrapas, e eles me conduziam. Os colegas falaram, pô, gente, sabe da maior, sabe da maior. Eu falei, sabe da maior o quê? Cara, roubaram a taça. Eu falei, que taça, rapaz? A Júlia e Rimeu, eu falei, é impossível. O roubo revelou ao mundo duas trapalhadas da segurança da CBF. Primeiro, enquanto a taça Júlia e Rimeu original ficava exposta, a CBF guardava uma cópia dentro de um cofre. Segundo, o vidro que protegia a taça verdadeira era prova de bala, mas ficava presa a uma parede por uma simples moldura de madeira. Quer dizer, você guarda uma réplica no cofre e expõe o original. Você põe um vidro à prova de balas e prega ele com prego na parede. Então, assim, tem uma sucessão de besteiras, de incompetência aí na guarda do patrimônio nacional. Procurados, dirigentes da CBF da época, não quiseram comentar as falhas de segurança. Mas, Broa, o ladrão que não aceitou participar do crime, fica sabendo do roubo da taça pelos jornais. Mas é muita falta de respeito, hein? O pior é que eu sei quem fez isso. O Broa, vendo que a taça tinha sido roubada, concluiu que o roubo tinha sido feito por quem? Pelo Sérgio Peralta. Enquanto o Broa desconfiava de Sérgio Peralta, a polícia corria contra o tempo. Era preciso identificar os culpados e encontrar a taça Júri Rimet, antes que ela fosse derretida. Despertavam uma cobiça não só pelo que é a taça Júri Rimet, mas também porque tinha muito ouro lá. Eu calculo que 1.800 gramas de ouro tem um valor, naquela, de 50 mil dólares. O Ministério da Justiça entrou no caso e determinou que a Polícia Federal cuidasse das investigações. A Polícia Civil, a Polícia Militar e as Forças Armadas também estavam atrás da taça Júri Rimet. Doutor, o Exército trouxe um ladrão de taça para o senhor. O início das investigações na Polícia Federal surge em dezenas de suspeitos. A senhora tem uma tica quente. A senhora atende? Doutor, tem mais um aí que garante ter resolvido o caso. Já é o quinto. Vamos entrar. Enquanto isso, no bar Vila Verde, Broa ironiza os companheiros de jogatinho. Falei que eu vou roubar a taça, não falei? Diz aí, Sérgio, quem é o esclerosado agora? Tudo bem, Broa, você venceu. Vencei, venci, mas não levei. Não vai dar para aparecer na delegacia e denunciar o cara que vai acabar sobrando para mim. Então tu podia dar uma força, né, Sérgio? Afinal, a taça do mundo é nossa, né? Ou era? Tudo bem, Broa. Eu vou mexer meus pauzinhos. Repete para mim só o nome do cara que te ofereceu o negócio. Peralta. Sérgio Peralta. Aquilo correu de boca em boca, todo mundo já sabia quem era ele. Dois policiais recebem uma informação sobre bigode. José Luiz Vieira. Sérgio Mello. Polícia. Vamos dar uma voltinha? Ele havia sido preso por alguns elementos que estariam num carro particular, que seriam policiais militares, e foi levado para a quinta da Boa Vista. Abre o bico logo, meu chapa. Eu não sei de nada, doutor. Onde é que você conseguiu esse relógio desse anel? É tudo roubado, né? Não, senhor. Eu ouvi dizer que você veio de mercadoria roubada para as bocas de ouro, cara. É isso, doutor. É tudo mentira. É mentira deles. Eu vou refrescar sua memória. A gente está sabendo que você colocou a taça dentro de uma sacola de supermercado e que esconderam uma geladeira velha de barco. Mas que taça, gente? Eu já disse que eu não sei de nada. Onde é que está a taça? Cadê o dinheiro? Se tu não falar louco, nós vamos ter que te entregar para a Federal, cara. Isso é verdade, doutor. Vocês têm que acreditar em mim. Eu não sei de nada, de nada! Um roubo desse vulto, aquele policial que não é sério, aquele policial que nós sabemos que existe muito, sabe que aquilo tem muito valor. E se tem muito valor, se ele pegar o cara, a pessoa que roubou, ele sabe que essa pessoa está com dinheiro. Então ele vai em cima e pega o dinheiro dele. E a Polícia Federal então fez uma busca na residência do José Luiz, onde teria sido arrecadada uma maleta. Bigode é interrogado na Polícia Federal. Você conhece essa maleta? Conheço, sim, senhor. É minha. Por que você usa esse dinheiro miúdo? Eu uso para brincar com a minha filha. E essa arma? Também é de brinquedo? Não é não, senhor. É de verdade. Doutor, sabe como é que é, né? Eu uso ela para me defender. Essa minha profissão é cheia de pilantra, malandro. Ah, isso é verdade. E esse dinheiro? Eu imagino que você não usa para brincar com a sua filha, né? Deve ter mais de 700 mil cruzeiros aqui. 850 mil, doutor. É uma comissão que eu ganhei aí de uma venda de moito. E esse cheque de 12 milhões? É muito dinheiro, meu rapaz. É, foi o preço do negócio. Os policiais federais acreditaram na versão de Bigode. E não chegaram sequer a anotar os dados do cheque de 12 milhões. Bigode foi liberado. Um mês depois do roubo da taça, a Polícia Federal recebeu a informação de que uma pessoa conhecia detalhes do crime. Antônio Certa. O Proa. Eu soube que você tem uma história para me contar. Já vi que o senhor gosta de ir direto ao assunto, né? O nome do sujeito é Peralta. Olha, ele está fugindo! Pega ele para fugir! Você está preso, Chico Barbudo. No próximo bloco. O principal suspeito de derreter a taça, Júlio Rimet, é um empresário argentino. Ele então olhou para o doutor Armada e para mim começou a rir. Confirmando a minha frase. Música